Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da segunda semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 12, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós seus irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amados irmãos e irmãs, Jesus, nesse evangelho, segundo o versículo 1, ele fala não apenas aos discípulos, mas também à multidão. Ou seja, a todo o povo. E ele vai fazer elogio aos mestres da lei e fariseus, dizendo assim, olha, eles realmente sabem interpretar a lei. Tudo bem. Mas não imitem eles, porque literalmente eles dizem uma coisa, mas fazem outra completamente diferente. Que coisa ridícula, não é isso? E hoje, nós muitas vezes, enquanto igreja, também somos assim. Dizemos uma coisa e fazemos outra completamente diferente. E o quanto isso desagrada o coração do nosso Senhor. E aí ele começa a falar, não é? Eles amarram pesados fardos nos outros. O que seria esse fardo, não é? Imposições religiosas. Olha, não façam isso, não façam aquilo. Por exemplo, eu estava assistindo uma série recentemente, só foi o início do episódio, não é? Que mostrava de modo cômico ao que acontecia naquele tempo. Porque os fariseus, eles muitas vezes queriam alguma regalia política. Os saduceus mais ainda, que eram a classe social daquele tempo. E aí mostrava a seguinte realidade. Digamos que o Império Romano falava que não queria mais o povo vendendo tanto peixe, porque, enfim, estava descontrolando a economia, enfim. Vamos falar alguma coisa assim. E aí vinham os saduceus, vinham os fariseus, interpretar a lei, mas eles colocavam algo que não estava na lei. Tentavam pegar uns versículos ali, outros ali, para tentar pensar de uma forma ou de outra. E aí, no último momento, eles acabavam deturpando aquele momento e dizendo ao povo, vocês não podem mais pescar tal dia, porque senão é pecado por causa disso e daquilo outro. Então, eles pegavam a lei e colocavam outros fardos. Mas, quando você olhar debaixo dos panos, eles, os fariseus, que diziam aquilo na frente do povo, estavam fazendo o contrário. Ou seja, eles colocam o pesar dos fardos, mas eles não fazem nada. É o que diz o versículo 4. E pior, o versículo 5 nos diz, eles fazem muitas coisas só para serem vistos pelos outros. Qual é a crítica desse versículo 5? Vou explicar para vocês. Todo fariseu costumava usar várias faixas largas, coisas amarradas nos braços, porque tinha que ter um versículo bíblico no braço, porque lá, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, vai falar sobre isso. Olhe, é para você levar sempre a palavra de Deus no seu braço, para que o seu olho veja. É para colocar também na sua cabeça, que é para você lembrar que a sua mente tem que ser iluminada pela palavra de Deus. Ou seja, são coisas boas. É a palavra que está ali. Só que pensa comigo. Era para levar só esse versículo. Aí eles levavam algo bem grande, só para o povo ver. O problema não estava no que eles estavam levando, mas na intenção do coração. Eu quero fazer isso só para que as pessoas me vejam. E aí é a grande crítica de Jesus. Inclusive, Jesus critica, né? Buscam os primeiros lugares nas sinagogas. Deixa eu explicar essa situação para vocês. Às vezes, existe uma prática nas sinagogas bem doida, né? Que as pessoas que tinham um bom poder aquisitivo faziam doações para as sinagogas. Quando essa doação era grande, essa pessoa tinha um lugar de honra durante um determinado tempo naquela sinagoga. Tinha uma cadeira só para ela. Ou seja, às vezes eu faço uma doação naquela situação, isso acontece muito hoje, e eu tiro foto, posto, faço tudo, só para que as pessoas me vejam. Abrendo um parêntese para vocês, Esses detalhes, pormenores do mundo judaico, você que quer aprofundar, você que tem desejo, eu te dou uma recomendação. Eu tenho um curso completo do Evangelho de Mateus, já está disponível até as aulas do capítulo número 9. Olha como é que já tem coisa. Já tem mais de 50 aulas disponíveis para quem fez o curso. Você pode se inscrever, está o link aqui no início da descrição. Vale muito a pena esse curso. Primeiro, que você me ajuda a evangelizar, adquirindo esse curso. Segundo, que você vai ter um curso para sempre, que quando você paga uma vez, você vai ter acesso a ele para sempre, com todo o Evangelho de Mateus comentado, versículo a versículo, desde o capítulo 1 até o último versículo do último capítulo de Mateus. As aulas gravadas são aulas curtas na faixa de 15 a 20 minutos. Você vai entender todo o contexto histórico, geográfico e político daquele tempo. E mais, digo mais a você. Você pode se inscrever agora nesse curso, comprar esse curso agora, e se você se arrepender, em 7 dias você vai ter seu dinheiro de volta. Então, pensa com carinho. Você pode dividir num cartão e até 12 vezes. Olha que legal. Pensa com carinho. Você tanto ajuda-me nesse momento da evangelização, como também você vai estar se ajudando a ter um material rico de qualidade com comentários do Evangelho de Mateus. Se você conhecer alguém que tem interesse também, você pode indicar para essa pessoa. O link está aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida, ok? Mas voltando. Depois disso vai dizer também da questão de que eles gostam de ser cumprimentados em praça pública, de serem chamados de mestre. Eles têm honra nisso, né? Porque é um título bonito. Eu sou mestre, eu sou mestre. Só que aí Jesus começa a cortar tudo isso. Essas regalias. Isso é muito feio. E ele vai terminar dizendo, né? Do versículo 11 e 12. Pelo contrário, o maior é aquele que serve. E aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Jesus nos dá a prática, de fato, do reino de Deus completamente diferente daquele que o povo está acostumado. Na verdade, a lógica do mundo é quem, de fato, vai ser exaltado é quem aparece muito. Quem é o maior é quem aparece muito, é quem o povo serve. Mas no reino de Deus é o inverso. Maior é aquele que está servindo ao outro. Isso é tão verdade que é o próprio Cristo que lava os pés dos discípulos. E Cristo é o maior. Quanto mais eu sirvo, mais eu sou maior. Eis a lógica do reino de Deus. Que talvez para nós não tenha lógica nenhuma. Mas a lógica dele é assim. A lógica de Deus não segue a lógica do mundo. É uma lógica completamente diferente. Mas se nós queremos ir para o céu, temos que seguir ela. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.